Galera, esse aqui é o Liberty, empreendimento super luxuoso no bairro Santo Agostinho. Ele é um mix composto de apartamentos, salas e lojas. Bora conhecer lá dentro. Galera, deixa eu te apresentar o apartamento no Liberty. Olha que massa, galera. Muito fino, super bem decorado, uma vista maravilhosa, andar alto aqui, tá? Olha que legal. É um apartamento compacto, né? Só que a localização aqui é extraordinária. É um estilo de vida diferenciado, né? Aqui a gente tem o seu quarto, ou a suíte, né? Ali tem o banheiro. E aqui é a sala com a cozinha integrada. Tá vendo? Olha a vista, galera. Um estope, coisa fina mesmo. Então os armários aqui também, né? E o seu banheiro aqui. Então é esse aí, galera. Pra visitar, pode me chamar no link da bio das minhas redes sociais, que eu vou deixar aí. Ou então ligar no 32540600 e a gente dá uma visita com um de nossos corretores. Aproveita e siga a gente no Instagram. É Vilele Imóveis. Valeu! Esse aqui já é o hall de entrada do prédio. Eu entrei pela rua Juiz de Fora. A piscina é ali. Aqui nós temos uma jacuzzi. A sauna, né? Um bar aqui. Espaço gourmet ali, tá vendo? E a academia, que eu vou mostrar pra vocês. E olha essa piscina, galera. Que paz. Um ambiente muito agradável, né? Uma vista muito bacana também. Dá pra curtir bastante aqui. Galera, e vale a pena destacar a vista desse empreendimento aqui, que é muito bacana. Tem um formato diferenciado, né? É muito interessante. Olha que legal. Esse aqui é a academia. Também no rooftop, né? Olha que legal. Bem completa. E ali já é o acesso pra piscina, entendeu? Muito top, né? Um salão de festas. Aqui eu já tô no nível da rua, tá? E ali a gente tem a cozinha. E a gente também tem um office. Que é uma sala de reunião comum do prédio, entendeu?